Antes de começar o vídeo, eu vou falar pra vocês me seguirem nas redes sociais, beleza? Segue no Twitter lá, que é arroba vídeo de clássico. Me segue lá que a gente toca uma ideia e tal, ninguém me segue, eu sempre peço, ninguém me segue. Mas enfim, é, me segue lá todo mundo se você quer conversar comigo e tal. Isso aí, me segue lá, bora pro vídeo, que tá louco, hein? Que tá da hora. Vai. Então... Então tá começando mais um vídeo aqui na categoria bizarro. Sério, tem tanto jogo bosta no mundo que vocês nem imaginam. Mano do céu. Imagina você de boa em casa e tal, aí você vai jogar o maravilhoso jogo do Big Brother Brasil. É, o jogo do Big Brother Brasil. O jogo é tão cagado que é tipo The Sims, só que cagado. Seu objetivo no jogo é tipo fazer fofoca, brigar, nossa bicho. O pior é que você upa seu personagem. Ele tem popularidade. É, ah, um monte de porcaria aí que eu nem sei pra que serve. Engraçado também são os gráficos do jogo. Parece que ele foi feito de massinha. Porra, bicho, pode cancelar isso aí. Esse jogo cagado foi lançado pros PCs. E é aquele típico jogo que foi feito pra lucrar. Não, todos os jogos são feitos pra lucrar, mas... Esse aí foi... É ruim, é ruim, não importa. Eu não entendi o que ele falou. Jogos de corrida também entram aqui na minha lista de piores jogos. Tem um jogo de corrida de caminhões. Caminhões. É uma cilada, bicho. É o Big Higgs Over the Road Racing. E, sinceramente, eu nunca vi um jogo tão podre como esse. O jogo é todo bugado. É cheio de erros. Nossa. É, ó, uma bosta. Que viagem é essa, véi? Se liga no caminhão virando. Porra, pelo amor de... Parece uma caixa de papelão. Esse jogo... Essa... Caralho. Esse jogo fudido foi lançado pros PCs em 2003. E é... É ruim. Não joguem. Não, se quiser pode jogar, mas eu acho ruim. Quer dizer, ele é ruim. Ah, assim eles entenderam. Que viagem. Agora vocês vão ver um jogo tanto quanto bizarro. É o Super Noir Arc 3D. Ou melhor dizendo, Super Arca de Noé 3D. Tipo, o negócio já começa bizarro porque esse jogo é um mod. Só que é um mod de um dos jogos mais censurados do mundo. O Wolfenstein 3D. Os caras pegaram um jogo que tem nazismo, morte, tiro, porrada e bomba. E fizeram um mod colocando religião no meio. É... Mano. Mano. Cê... Cê tem demência? No jogo você é o Noé. E você meio que manda alguma coisa que eu não sei o que é nos animais. Aí eles dormem e enfim. Deve ser pra colocar eles na arca. É... Sei lá. Mas repara no jogo. Você anda todo travado. Porra, o jogo é muito ruim. Mas fazer o que? É um mod. Mas é ruim. Ah, eu descobri agora o que é aquilo que você manda. São... É frutas. Agora qual que é a lógica de você mandar frutas nos animais? Eles dormem. Você pega eles e joga numa arca. É... Tudo a ver. Não, nada a ver, irmão. Mas agora se liga nessa delícia de jogo. WCW Backstage Assault. Mano, que merda de jogo é esse? Olha como que os caras atacam. Parece um tijolo. É tudo travado. Quando eu vi a gameplay desse jogo, eu lembrei que foi de Minecraft. Os caras tudo quadrado. E aí, moleque aqui? E bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez... Não. Esse jogo bizarro, medonho, foi lançado pro Playstation 1. E mano, puta merda. Tem gente que nasceu pra fazer jogo ruim. Fizeram também um jogo bizarro do Aquaman. Que é aquele super-herói lá que faz coisa com a água. O nome do jogo é Aquaman Battle for Atlantis. E se liga na introdução do jogo. Que beleza de arte. Nessa foto aí, parece que o Aquaman colocou o silicone. Olha as tetas dele. Mas o melhor é quando começa a luta. Olha que beleza. Que maravilha. E o pior é que tipo... Só fica a musiquinha de fundo. Os dois lutando sem falar nada. Sem nenhuma reação. Mas que porcaria é essa? Nossa, que bosta. Esse jogo foi lançado pro GameCube em 2003. Olha o ano que o jogo foi lançado. E olha que... Mano, olha... Olha o naipe do jogo. É ruim. Quer dizer, todos os jogos que eu tô mostrando aqui são ruins. Então, nem sei porque eu fico falando que é ruim. Mas é só pra ficar legal. Beleza. Então, se vocês gostaram desse vídeo sobre os piores jogos do mundo. Mano, piores jogos do mundo. Deixa o seu gostei, beleza? Eu vou tentar trazer mais partes. Não. Eu vou trazer mais outra parte desse vídeo. Então, deixa o seu gostei aqui pra eu saber se vocês gostaram, né? E comenta também. E vamos fazer o seguinte. Compartilha esse vídeo no Facebook. Aí você tira um print e me manda, beleza? Aí os próximos vídeos eu coloco a fotinha aqui. Eu coloco a fotinha lá dos que você me mandou. Então, deixa o seu gostei aqui. É nóis. Vocês estão dando um apoio muito da hora nos vídeos. Tá me animando a fazer mais. Né? Porque tem que ter ânimo. Então, é isso aí. Falou. O mito esteve por aqui. Dá like nessa bosta.